Olá Chico, tudo bom? Caio aqui de São Paulo. Cara, eu assisti um vídeo seu, do João, sobre consumo consciente, ele falando sobre os downgrades que ele fez, e eu entendo ele completamente, eu passei pela mesma situação, muito julgamento de todo mundo, amigos, colegas, parentes, eu tive moto minha vida toda, desde os 18 anos eu tenho moto, tive duas CGs, uma que eu comprei zero e outra que eu comprei usada, depois eu fui para uma Next 250, depois eu uma Phaser 250, a Phaser 2020, e meu sonho era comprar uma Vulcan 650 na época, só que eu mudei de emprego e passei a trabalhar em home office, e eu vi minha moto, uma Phaser 250 morrendo na garagem, parada, sem uso, uma moto nova, e eu achei que era prejuízo manter a moto parada, com baixíssimo uso, e eu decidi vender a moto, fiquei totalmente sem moto, já vai fazer um ano aí, um ano e três meses, mais ou menos, que eu estou a pé, só com Uber, alugando carro quando vou viajar, e, nossa, eu ouvi demais, muito julgamento do porquê que eu não comprei uma moto menor, porquê que eu não mantive minha moto, conquistei, agora não estou sem nada, e eu vou te falar, cara, eu entendo ele completamente, porque, às vezes, o consumo consciente chega ao ponto de nem consumir, para que eu vou manter uma moto se eu não estou usando? Foi muito estranho, no começo, para mim, ficar sem moto, afinal de contas, é minha vida toda, eu estou com 36 anos, é uma vida toda com moto, mas, eu estou ficando muito bem com Uber e alugando carro quando preciso, e eu estou economizando muito dinheiro, sem contar que o dinheiro está lá investido, rendendo, e eu não vou comprar a Vulcan, que eu sonho, não vou comprar, poderia muito bem comprar, eu tenho dinheiro para comprar ela à vista, se eu quisesse, mas eu não vou comprar, porque, se eu não estou usando, eu não vou comprar a moto, eu não vou passar a usar, só porque tenho, sabe? Então, não vale a pena, consumo consciente, às vezes, é nem consumir, se você não precisa, não tenha. Então, Caio, Caio Brenner, concordo com você, assina embaixo, e vou complementar, da mesma forma que você fez uma complementação ao outro comentário do querido inscrito, vou complementar o que você disse, o consumo consciente, ele tem um leque tão grande, ele se aplica de tantas formas, e ele, por isso que as três regras de ouro, que eu sempre falo há anos aqui no canal, do consumo consciente, são estas, que você vai perguntar a você mesmo, e isso é pessoal, as regras, elas são, são essas três regras de ouro, são universais, mas elas vão ser aplicadas de uma forma pessoal, que só você mesmo vai responder. Eu preciso de uma moto, de um carro, de um pirulito, de um chocolate, de um apartamento, de uma casa, de viagem, de qualquer coisa. Eu tenho dinheiro para pagar e para manter, um carro, uma moto, um chocolate, um pirulito, uma viagem, uma casa, qualquer outra coisa. Eu preciso desta moto, carro, chocolate, pirulito, casa, agora. Ou seja, eu preciso deste objeto, ou esta coisa, ou esta ação. Eu tenho dinheiro para pagar isso, ou para manter, e para manter, e ou. Eu preciso disto agora, ou seja, imediatamente. Se a resposta for não, basta um não, independente da ordem, eu garanto a você que você não precisa comprar. E funciona. São três perguntas básicas que vão fazer a diferença na sua vida. Então pode ser que para uns, não ter é o consumo consciente. Para outros, ter e não vender é o consumo consciente. É aquela pessoa que tem uma moto, que está com ela há 20 anos, há 10 anos, há 5 anos, ou a moto, ou o carro, está contigo há 5, 10, 15, 20, a vida inteira, não precisa vender. Está tudo certo, é o consumo consciente. Ou não comprar, como o Caio falou, é o consumo consciente. E para outras, é comprar. Porque aquele veículo vai trazer um conforto, uma segurança. E o conforto e a segurança, porque as pessoas confundem o consumo consciente como você abdicar do conforto, abdicar da segurança, abdicar do prazer. Não, galera, o consumo consciente é exatamente você fazer o benefício para você mesmo, mas de forma racional, consciente, sem prejudicar o todo. E o que é o todo é a sua vida, é a sua vida financeira, é a sua saúde, e todo o outro, todo o restante da sua vida. Então, o consumo consciente vai fazer com que você encaixe uma ação, uma compra, um bem, seja estudo, seja viagem, seja um item, um objeto, um veículo, uma ferramenta, que encaixe na sua vida de uma forma sem prejudicar o todo. Então, se você conseguir responder essas três perguntas dizendo sim, mas não te enganando, você fazendo uma autoengabelação, aí não. Mas você sendo sincero consigo mesmo, ou consigo mesma, vai funcionar. Então, vocês percebem quantas aplicações tem o consumo consciente, como é uma coisa universal quando a resposta é dada a você mesmo, ou a você mesma, de forma responsável e verdadeira, como funciona. Então, é isso que eu falo há anos, eu sou o único que falo aqui há muitos anos. Algumas pessoas que têm problemas ou porque não querem entender, acham que o consumo consciente é você abdicar de coisas, é você ter uma vida espartana, é você não aproveitar a vida, é você não ter coisas. Isso é um pensamento, olha, no mínimo ignorante. Porque o consumo consciente, a última palavra, a última pergunta é, você precisa disto agora? Porque o agora pode não ser um momento para você ter algo, ou você fazer algo, seja até mesmo um estudo, pagar uma faculdade, ou ter uma casa, ter um apartamento, ter aquela viagem que você sempre sonhou, ou ter um carro, uma moto, comprar uma ferramenta, casar, descasar, sei lá. Você entende? Então, tem momento para tudo. Talvez o agora não seja o momento. Então, até isso está incorporado no consumo consciente. Beleza? E é uma coisa que eu tenho passado muito para as pessoas. Eu fico muito feliz que eu vejo muitos assimilando isso, e isso renova a vida de todo mundo. Eu pratico todo dia. Tchau, tchau. 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 Obrigado.